Alegria estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você, uma alegria imensa nesta festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria, meditarmos a respeito deste grande mistério da fé católica. Nós celebramos no 8 de dezembro o fato de que Nossa Senhora foi concebida no ventre de sua mãe sem nenhuma mancha do pecado original, ou seja, ela é toda santa. Desde o primeiro instante da sua existência. Esse dogma da igreja, esse ensinamento da fé, foi algo que foi amadurecendo na consciência da igreja ao longo dos séculos. A igreja desde sempre acreditou que Maria era santíssima, muito mais santa do que todos os outros santos. Por isso, ela, desde os primeiros padres da igreja, era comparada com Eva. O paralelo entre Maria e Eva foi uma constante na história da teologia. Isso desde os albores, desde os inícios da fé cristã. E Nossa Senhora era a nova Eva. Assim como Eva foi imaculada, Maria também era imaculada. Eva era uma virgem imaculada que recebeu a visita de um anjo, um anjo decaído, um anjo mau, Satanás, a serpente e disse o seu não a Deus. Maria, ao contrário, era uma virgem imaculada que recebeu a visita de um anjo, o anjo Gabriel e disse o seu sim a Deus. Eis aí esta contraposição entre Eva e Maria que a igreja contempla desde todo sempre. Então, é por isso que a igreja foi amadurecendo na sua consciência. E você vai me perguntar, mas padre, por que levou tanto tempo para a igreja proclamar o dogma da Imaculada Conceição? Bom, o fato é o seguinte, nós podemos ver nos autores cristãos, principalmente do primeiro milênio, que isto era uma convicção razoavelmente unânime, era uma realidade que estava lá presente. A gente consegue ler nas entrelinhas e às vezes até de forma bastante explícita, esta crença na Imaculada, ou seja, o fato de Maria ser toda santa, panaguia, dizem os gregos. E, no entanto, embora ela fosse imaculada, fosse santíssima, fosse puríssima, fosse chamada pelos adjetivos sempre superlativos de santidade, no século, no segundo milênio, houve um debate teológico a respeito da questão da Imaculada Conceição. E o debate se dava ao redor de um problema. Ou seja, se Jesus é o salvador universal, se Jesus é aquele que salva, aquele que é redentor de toda a humanidade, como é possível que Maria seja imaculada? Ou seja, Maria também precisaria ser redimida por Jesus. Então, vejam, não era uma dificuldade da fé do povo, não era uma dificuldade para o magistério, era simplesmente uma dificuldade teológica. É por isso que o dogma demorou tanto para ser proclamado. Por quê? Não porque o povo não tivesse fé na Imaculada Conceição. Não porque isso já não estivesse atestado, por exemplo, nas orações, na liturgia, mas porque alguns teólogos começaram a ver uma grande dificuldade de explicar como é que Maria poderia ter sido salva por Jesus. Foi aí que surgiu uma espécie de heresia, poderíamos dizer, ou seja, uma teoria teológica segundo a qual Maria não teria sido redimida por Jesus. Foi essa teoria que levou, por exemplo, o grande Santo Tomás de Aquino a mudar de opinião, poderíamos dizer, com relação à Imaculada Conceição. São Tomás, ele, no seu trajeto teológico, teve três fases. Uma fase, na sua juventude, em que ele afirmava claramente que Maria era Imaculada. Depois, quando ele escreveu a Suma Teológica, ele se deparou com esse argumento que dizia que Maria não tinha sido salva por Jesus, então, isso fez com que ele tergiversasse, com que Santo Tomás, então, mudasse de opinião e ele terminou dizendo que Maria não era Imaculada. Mas no fim da vida, no seu comentário da saudação angélica, ou seja, da Ave Maria, Santo Tomás volta à sua posição original. Ou seja, Maria, de fato, era Imaculada. No entanto, a controvérsia estava lá, estava lá toda a confusão teológica. Afinal das contas, se Maria é Imaculada, como é possível que Jesus seja o Salvador dela? Foi aí que surgiu um frade fanasciscano, o bem-aventurado Dons Escoto. Dons Escoto, então, apresentou o argumento teológico vencedor que atravessaria os séculos e que seria usado até pelo próprio bem-aventurado Papa Pio IX, na Bula, em que ele definiu o dogma da Imaculada Conceição, a Bula Inefabilis Deus, de 1854. O argumento de Dons Escoto era o seguinte, que Deus é Redentor e ele pode redimir, tanto limpando a culpa, a mancha do pecado original, como preservando da mancha do pecado original. Vamos analisar esse argumento do bem-aventurado Dons Escoto. Nós vamos ver que ele é um argumento realmente muito acertado. Por quê? Se nós olharmos dentro do nosso dia a dia, na nossa experiência humana normal, você imagine um herói, um herói que vai salvar algumas pessoas. O que é a salvação maior? O que é que nós consideramos como a salvação mais perfeita? Quando você, no meio de uma guerra, impede que a pessoa seja golpeada, seja atingida, seja ferida, ou quando você, depois que a pessoa foi ferida, cura a ferida dela. Ou seja, é evidente que o Salvador é mais perfeito quando ele evita que a pessoa seja ferida. Você está lá sendo agredido pelos invasores, pelo exército inimigo, e de repente chega o Salvador e impede que você seja agredido e você sai, então, salvo, incólume, ou seja, totalmente ileso, sem nenhuma ferida. Ora, é evidente que essa salvação é mais perfeita do que a salvação de alguém que permite que você seja ferido, mas depois te leva para o hospital, onde você vai ser, então, curado. Pois bem, os dois são atos de salvação. No entanto, a salvação é mais perfeita quando se evita a ferida. Foi isso que Deus fez com Maria. Ou seja, de uma forma privilegiada, isto o bem-aventurado Pio IX deixa muito claro, é um privilégio da Virgem Santíssima, portanto, algo que somente ela teve. De uma forma privilegiada, Jesus Cristo redimiu Maria. Ou seja, Deus salvou a Virgem Maria no ventre de Santana, quando ela foi concebida, quando a alma da Virgem Maria foi infundida no corpo. Naquele momento, Deus a preservou de todo o contato com o pecado original, com a mancha original, tendo em vista os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ante previs a merita. Ou seja, tendo em vista, de forma preveniente, os méritos de Jesus. Isso quer dizer que o sangue de Jesus derramado na cruz foi quem salvou Maria anos antes. Você vai dizer, mas como é possível isso? Bom, para Deus o tempo não existe e Deus pode fazer isto. Então está resolvido o problema. Este é o argumento de Duns Escoto. Está resolvido o problema. A irmã Maria foi salva e foi salva exatamente porque foi preservada da mancha original. Na Bula Inefabilis Deus, o Papa, bem-aventurado Pio IX, usa duas passagens da Escritura para mostrar que isto que ele acaba de definir está contido na revelação, pelo menos implicitamente. Ou seja, o Papa aqui está dizendo o seguinte, que a revelação, que nós católicos consideramos sendo a tradição e a Escritura, ou seja, as duas fontes da revelação, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, a revelação contém esta verdade. Ou seja, está no depósito da igreja, está no baú, digamos assim, na arca do tesouro da fé da igreja, este dogma da Imaculada Conceição está lá já há dois mil anos. Mas nem sempre a igreja teve a consciência explícita desta verdade. Conforme aquilo que diz Jesus, que nós devemos ser capazes de tirar coisas novas e velhas deste baú, deste depósito, deste tesouro da igreja. Então, o Papa, bem-aventurado Pio IX, usou dois textos da Sagrada Escritura para mostrar como, de fato, a Imaculada Conceição, implicitamente, nas entrelinhas da Sagrada Escritura, já está presente. Como, por exemplo, como se fosse uma semente de manga, da qual saiu a mangueira. Evidente que, quando uma pessoa vê um caroço de manga, não imagina a árvore. Mas, a árvore está lá contida. Então, são essas duas sementes do dogma que se encontram nas Sagradas Escrituras. E esses dois textos estão contidos nas leituras bíblicas da Festa Imaculada. O primeiro é Gênesis, capítulo 3. O segundo é Lucas, capítulo 1. Gênesis, capítulo 3, nos fala da inimizade entre a serpente e a mulher. Pois bem, essa inimizade é perfeita. A inimizade é tão grande que Maria, então, foi preservada de qualquer mancha, de qualquer pecado. Isso quer dizer que, onde Eva caiu, Maria não foi, não sofreu as consequências. A inimizade entre a serpente e a mulher, como está previsto no livro do Apocalipse, não é a inimizade de Eva e da serpente. Por quê? Porque Eva não era totalmente inimiga da serpente, porque caiu nas seduções da serpente. Então, era necessário que fosse uma mulher e nós, católicos, sabemos, uma mulher imaculada, totalmente preservada das seduções do maligno. O segundo texto é o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 28, que é proclamado no Evangelho. É interessante que algumas pessoas insistem em confundir o dogma da Imaculada Conceição, que é o que nós celebramos hoje, ou seja, o momento em que Maria foi concebida lá na barriga de Santana, de forma natural, humana, de uma união carnal entre São Joaquim e Santana, nasceu a Virgem Maria, mas foi preservada do pecado original por uma graça especialíssima do céu. As pessoas confundem esta concepção de Maria lá na barriga de Santana com a concepção de Jesus, que é o que nós lemos no Evangelho da festa de hoje, aliás. Ou seja, quando Jesus é concebido no ventre de Maria de forma virginal, então Deus se faz carne e habita entre nós. São duas concepções diferentes. Ou seja, são duas... dois seres humanos que são concebidos de forma diferente. Maria foi concebida numa relação carnal entre Joaquim e Ana, mas foi preservada do pecado original. Jesus foi concebido de forma extraordinária sem nenhuma intervenção de homem. É claro que Jesus era também imaculado, mas era imaculado de uma outra forma. Ou seja, Jesus não foi salvo por ninguém. Maria é imaculada porque foi salva. Jesus era imaculado, mas porque é o próprio Deus, é o próprio Salvador. Bom, voltemos ao que estávamos dizendo. O texto do Evangelho da festa da Imaculada Conceição é o texto no qual Jesus é concebido, mas não é este o centro do texto que deve nos interessar aqui. O centro do Evangelho que nós devemos comentar nesta festa da Imaculada é a saudação angélica, ou seja, o Ave Maria cheia de graça. Jaire Maria quecharitomene. Aquela palavra quecharitomene, ou seja, cheia de graça, segundo a leitura da Igreja, atesta, de fato, a realidade de que Maria estava realmente agraciada e não possuía aquela que é a consequência mais terrível do pecado original, o fato de que nós nascemos como verdadeiros inimigos de Deus. Maria não era inimiga de Deus, ela era totalmente amiga de Deus, quecharitomene, cheia de graça, agraciada, não é? Ela era querida por Deus, amada por Deus plenamente. Muito bem, esta verdade que está lá contida nas Sagradas Escrituras, ela foi desenvolvida ao longo dos séculos na consciência da Igreja, como eu disse, mas eu gostaria de recordar o quanto esta verdade está ligada, a verdade da Imaculada Conceição está ligada a Portugal, a Península Ibérica e, portanto, a nossa tradição lusitana, ou seja, brasileira, nós, brasileiros, temos um relacionamento imenso com a Imaculada Conceição exatamente porque viemos desta tradição ibérica, não é? A Imaculada é a padroeira de Portugal, não é? Por quê? É interessante que as pessoas não sabem disso, as pessoas acham que a padroeira de Portugal seria Nossa Senhora de Fátima. No entanto, é a Imaculada Conceição a padroeira de Portugal e isto se dá exatamente porque na Península Ibérica nós tivemos a maior defesa historicamente da Imaculada Conceição. Vocês sabem que houve um tempo na história da Península Ibérica em que os cavaleiros, os soldados que lutaram contra os mouros, lutaram contra os árabes para libertar a Península da invasão dos árabes, eles faziam um voto de sangue, um voto de sangue de defender o dogma da Imaculada Conceição. E é assim então que nós recebemos já desde o leite materno, por assim dizer, ou seja, desde os inícios da história do nosso país, da história do Brasil, uma profunda devoção pela Imaculada Conceição. As pessoas faziam o voto de sangue de defender o dogma da Imaculada numa época em que o dogma ainda não havia sido proclamado. E exatamente esta realidade da fé na Imaculada Conceição que está arraigada, que está colocada no coração do povo brasileiro. vamos recordar que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, é exatamente uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que apareceu no rio Paraíba. O Brasil está intimamente ligado ao dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria e nós deveríamos nos gloriar disso, que no nosso passado, embora o dogma não tivesse sido ainda proclamado, tantas igrejas, tantas confrarias e tantas cidades foram nomeadas, foram colocadas debaixo da proteção da Imaculada Conceição. E isto para nós tem uma consequência bastante prática por quê? Porque é exatamente aqui que nós vemos aquela que é inimiga da serpente. Nós sabemos que todo cristão vive uma grande batalha, uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha de ser seduzido por Satanás e fazer e fazer parte dos filhos da serpente ou ser obediente a Deus e fazer parte dos filhos de Maria. Nesta batalha nós sabemos e está atestado no livro do Apocalipse capítulo 12 que a Virgem Santíssima luta conosco, luta a nosso favor, ela que é terrível como um exército em ordem de batalha está conosco na luta pelo nosso bem para a salvação de nossas almas. Por isso, neste dia da Imaculada Conceição eu quero pedir a você que é brasileiro mas também aos nossos irmãos de Portugal, de Angola, de Moçambique, de todos os países lusófonos que falam o português rezem rezem neste dia da Imaculada para que verdadeiramente a cabeça da serpente seja esmagada neste nosso Brasil nesta terra da Santa Cruz nós viveremos na semana que vem a última semana parlamentar no nosso congresso um momento muito sensível para o nosso país onde duas leis serão votadas duas leis muito importantes a primeira delas é a famosa PLC 122 que tenta introduzir na nossa legislação como crime a discriminação de gênero ou seja é a ideologia de gênero que está sendo introduzida dentro da legislação brasileira para quem não sabe ideologia de gênero é a ideologia segundo a qual os nossos filhos na escola por exemplo poderão ser educados para escolher o gênero que eles vão ter ou seja eles nascem com o sexo homem ou mulher mas depois eles vão escolher o gênero ou seja vão escolher qual é a orientação sexual de cada um deles e isto não é a vontade de Deus e não é a vontade do povo brasileiro portanto a ideologia de gênero não deve entrar na nossa legislação o segundo projeto muito importante muito delicado para o povo brasileiro é o plano nacional de educação que irá dar orientações para a educação nas nossas escolas nos próximos dez anos e também ali a ideologia de gênero está presente é possível que ela seja introduzida o relatório como ele foi apresentado pelo senador Álvaro Dias é positivo ou seja retirou a ideologia de gênero no entanto o governo está fazendo todos os esforços para introduzir essa ideologia então eu pediria que nós em primeiro lugar rezássemos rezássemos muito para que estas duas leis sejam verdadeiramente purificadas da ideologia de gênero em segundo lugar aqueles que são brasileiros que puderem agir nesses dias e fazer saber aos seus senadores senadores dos seus estados mas também outros senadores que nós brasileiros somos contrários a esse tipo de ideologia façam ajam reajam colocamos tudo isso debaixo do manto sagrado da virgem imaculada ela ela que ajudou Espanha e Portugal a combater os mouros e libertar a sua terra da influência dos infiéis seja também ela agora a nossa protetora guia o nosso exército e nos dê a tão desejada vitória para o nosso povo católico que seja esmagada a cabeça da serpente e nós não caiamos numa ideologia que irá destruir cada vez mais as nossas famílias e os nossos filhos que Deus abençoe você nossa senhora verdadeiramente a imaculada seja nossa guardiã e aquela que nos conduz na nossa batalha em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém